Música Cê que me fez, cê que me fez te amar, cê que me fez sorrir Cê que me fez amar, cê que me fez, baby Cê que me fez te amar, cê que me fez sorrir Cê que me fez te amar, cê que me fez, yeah Nega, você vive nos meus pensamentos Quando fecho os olhos, é de você que eu me lembro Quanto tempo já se foi aquele nosso encontro Se eu te visse novamente, chamaria em dobro A saudade permanece sem você aqui Meu motivo de sorrir é pra te ver sorrir A distância se tornou apesar dele intenso Nossa, que saudade que me faz aquele beijo A saudade quando a pátria chega a machucar Ainda mais quando eu me lembro do seu olhar Um sorriso fulminante que me deixa doido Como eu queria, tô comigo aqui bem mais um pouco Quando eu lembro de você não dá pra evitar Meu sorriso aparece por te apreciar É bem provável que eu não veja você nunca mais Porém eu quero te dizer que foi você que Cê que me fez sonhar Cê que me fez feliz Cê que me fez sonhar Quero você pra mim Cê que me fez chamar Cê que me fez sorrir Ainda te tenho nas minhas lembranças Só em ti minha harmonia e toda confiança O destino da vida manda causando esperança Não consigo acreditar se não estiver aqui Lutando por mim, correndo por mim A vida é falta de desespero, bate é sempre assim Quantas vezes eu vou passando a madrugada A virada pensando em quando eu vou te ter pra mim Não mente pra mim, de que era só pra mim Quando eu te perguntei você me disse sim Então só olha, me nota, deixa que eu resolvo do começo até o fim Deixa eu te fazer me amar Deixa eu te fazer sorrir Deixa eu te fazer me amar Cê que me fez chamar Você que me fez sorrir, você que me fez chamar Você que me fez sorrir, você que me fez sorrir